ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Temporal e prejuízo, Manaus registra 12 horas de chuva. No Adrianópolis, casa é interditada depois de Muro de Zabar. Na Cidade Nova, rompimento de adutora deixa moradores sem água. Empresários descartam reajuste na tarifa de ônibus. Pirarucu mais caro, preço do bacalhau da Amazônia, que poderia ser opção neste fim de ano, vai subir em dezembro. Mudanças no legislativo estadual começam a se desenhar. Base aliada do governo pode aumentar. E mais, número de cesarianas aumenta nas maternidades de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus teve mais de 12 horas de chuva de ontem para hoje. A Defesa Civil registrou cinco ocorrências. E a previsão é de mais temporais para os próximos meses. Para quem enfrenta um calor de 40 graus, qualquer chuvinha é bem-vinda. O calor que estava, estava terrível. Agora melhorou. Mas tem chovido bastante. Em apenas 12 horas, o volume chegou a 36 milímetros em Manaus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O suficiente para as sombrinhas começarem a invadir as ruas. Não tem jeito, tem que andar com a sobrinha. Complicado, né? Porque a gente sai despreparado, desprevenido. Eu comprei uma sobrinha agora há pouco ali. Choveu em todas as zonas da cidade. E a temperatura ficou estável durante todo o dia. Apesar disso, a previsão é de chuvas abaixo da média em novembro, dezembro e janeiro. O que não diminui a preocupação, porque a transição da estação seca para a chuvosa traz temporais e muitos raios. O normal para o mês de novembro é que chove entre 124 e 207 milímetros. Nós estamos hoje, no 13º dia, já estamos com em torno de 170 milímetros. Então, provavelmente, em Manaus, ao final do mês, nós tenhamos chuvas próximo da média. No Adrianópolis, parte do muro desta casa, que servia de parede, desabou durante a chuva. Todos nós estávamos dormindo. Foi um susto muito grande. E do lado onde o muro caiu, estava a minha sogra e as duas netas dela. Por dentro, rachaduras, vidraças quebradas. Prejuízo. A defesa civil esteve no local e a casa foi interditada. Uma construção irregular ao lado pode ter sido a responsável pelo desabamento. As escavações prejudicaram a estrutura da parede. Os trabalhadores tiveram de suspender as atividades e a obra foi embargada porque não tinha licença. A situação é de responsabilidade do proprietário, dono da obra. É uma situação particular e que ele vai ter que arcar com os prejuízos aí levados à residência do lado direito da obra. O engenheiro responsável esteve no local. O que é que vai ser da minha mãe? Vai dormir aqui? Vai ficar a boa vontade de braços cruzados esperando o quê? Solução da onde? Ele não soube dizer se a família será ressarcida. O problema é que aconteceu um incidente. Aconteceu um problema que a gente vai ter que resolver. O mula era colado com a casa. A defesa civil registrou pelo menos cinco ocorrências entre desabamentos e alagamentos de ontem para hoje. Na zona norte, um buraco se abriu e afetou a tubulação de água. Moradores do núcleo 15 da Cidade Nova estão sem abastecimento. Sem água há dois dias, esta dona de casa precisou improvisar. A calha é para aproveitar a água da chuva. Muita água da chuva, se der para pegar um pouco do vizinho ali um pouco, porque senão não dá para fazer nada em casa. E quem precisa de água para trabalhar também tem problemas. O que você está fazendo sem água? É porque hoje, de chover, eu estou fazendo. Se não tivesse chovido, não tinha água. Não dava para fazer a massa. O serviço foi interrompido por causa de um problema na adutora. Aqui nessa rua existia um pequeno buraco que acabou aumentando por volta de nove horas da noite, quando um caminhão de lixo caiu. Nesse local, uma adutora da Manaus Ambiental estourou e prejudicou o abastecimento de água dos moradores. Enquanto a água não chega, as atividades domésticas ficam pela metade. Nós temos dois dias sem água, aí temos as coisas para fazer, aí tem esses reservatórios pequenininhos, né, que a gente enche. É com isso aí que a gente quebra o galho. Vocês estão aparando a água da chuva, é isso? É, um pouco da chuva e outro pouco que a gente, quando vem rapidinho, a gente aproveita. Trabalhadores da Manaus Ambiental tentam resolver o problema. Foi preso hoje um homem que preparava e vendia drogas em festas noturnas aqui na capital. Ítalo Rafael da Silva, de 21 anos, foi preso por volta de uma e meia da madrugada de hoje, em um apartamento no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A casa era só laboratório, eles manipulavam a droga e em seguida era feita distribuição para as casas noturnas. Ele, esse outro elemento que ele cita, chamado Robson, mas que não tem maiores informações, não deu para identificar quem realmente é essa outra pessoa, ou se de fato existe, se ele não está fantasiando isso aí. Ali, a polícia está fazendo levantamento. No local, a polícia apreendeu balança de precisão, material para o refino de drogas, além de trouxinhas e pedras de oxi. Ítalo já havia sido preso em 2013 e respondia a cinco processos, pelos crimes de receptação, desacato e tráfico de drogas. Depois do intervalo, você vai ver que o preço do pirarucu vai subir nas feiras. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.